Neste vídeo, vamos demonstrar como realizar uma inscrição para o processo seletivo do IFPR ano 2025. Logo após você entrar na página do Portal do Candidato, você deverá selecionar um dos editais em que você deseja se inscrever. Nós temos neste processo seletivo, quatro editais. Um para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, um para os cursos técnicos subsequentes, um para os cursos superiores de bacharelado em tecnologia e um para os cursos superiores de licenciatura. No exemplo, nós vamos escolher um dos cursos integrados ao ensino médio. Vamos clicar em inscrições. Vamos hipoteticamente selecionar um dos cursos. Aqui eu vou selecionar técnico em agroecologia do campus Campo Largo. Após isso, como já demonstramos em outro vídeo, você deve responder as cinco perguntas do questionário socioeconômico que vão determinar em quais ações afirmativas você vai concorrer no processo seletivo. Eu vou passar por todas as cinco perguntas. As minhas respostas são hipotéticas. Você marca de acordo com aquilo que você se entende e se identifica. Após isso, nós iremos para a tela da confirmação das respostas dadas ao questionário socioeconômico, a verificação de quais ações afirmativas nós iremos concorrer. Verificando isso, eu posso clicar em prosseguir. Para os cursos técnicos integrados, a forma de seleção é a análise de currículo. Diante disso, eu vou declarar no item 2 que eu estou ciente das obrigações em relação às cotas às quais eu vou concorrer. Vou dizer que vou utilizar aqui a nota do ensino fundamental. Vou digitar as minhas notas de acordo com o histórico que eu vou apresentar como comprovante dessas notas. Essas notas que eu vou colocar aqui também são hipotéticas. Você vai digitar as notas que você tem em língua portuguesa e matemática do sétimo e do oitavo ano. O próprio sistema vai gerar a minha média. Eu vou colocar um arquivo aqui. Esse arquivo pode ser o seu histórico, pode ser a sua ficha individual obtida pelo seu colégio, ou mesmo outro documento que comprove as notas, desde que assinado pelo responsável da escola de onde você está vindo. Aqui eu coloquei um documento fictício, apenas para concluir a minha inscrição. E vou finalizar a inscrição. Ele aparece essa janela se eu desejo continuar e confirmar a minha inscrição. Feito isso, na página da inscrição eu vou ter duas opções. Ou de realizar o pagamento, ou de solicitar a isenção do pagamento. Se eu quiser tentar não pagar pela inscrição, eu vou clicar em isenção de pagamento. Para isso é importante a gente ler os editais e entender quais os critérios em que eu posso não pagar a inscrição, no caso do curso integrado, no valor de R$ 30,00. E aí eu vou fazer o upload de cada um dos documentos que estão colocados aqui, a frente do meu RG, o verso do meu RG, o formulário de isenção que está disponível no site do IFPR, assim como todos os documentos que eu comprove que eu posso solicitar a isenção. E depois eu vou enviar e vou acompanhar durante o período previsto no cronograma. A comissão do processo seletivo dirá se eu poderei ou não ser isento ao pagamento. Ou eu posso ir para a opção do pagamento da inscrição, clicando neste botão verde pagamento. Neste caso aqui, vão aparecer as minhas informações de inscrição. E eu vou clicar em prosseguir para pagamento. Quando eu chego aqui, diferentemente desta tela, aparecerá um boleto que eu vou gerar para pagar a minha inscrição. E depois disso, a minha inscrição será processada e confirmada.